Precisa começar consagrando a nossa mente, sobretudo, porque o campo de batalha maior é aqui, é a mente, né? Ao Espírito Santo, à Virgem Maria, começar aclamando o sangue de Jesus sobre nós, começar em oração, né? Começar aclamando, né? Dizendo, é no teu colo, mãe, eu quero estar no teu colo, como nós cantamos aqui, né? É no teu colo, mãe, o teu abraço me alegra, me conforta. Ou seja, você tem que dizer de manhã, mãe, me coloca no teu colo, me cubra com o teu manto, né? Porque as batalhas vêm e elas são grandes. Mas tá certo, obrigado pela partilha, pela contribuição. Vou aqui pra minha poltrona, pra partilhar um pouquinho com você, querido filho, querida filha. Essa passagem tão singular, já falei, né? Efésios, capítulo 6, versículos do 10 até o 20, até o 19. O 20 é só a retórica de Paulo ali, concluindo de fato, né? Tudo que foi refletido. Então, vamos lá, se você tá com a sua Bíblia aí, pegue por gentileza. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Veja bem, ele já tá reconhecendo, o diabo faz ciladas e todos os dias nós temos ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau. E assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade, olha só, como cinturão, guarda essa palavra, verdade. A justiça como couraça, guarda essa palavra, justiça. Os pés calçados em zelo em anunciar a boa nova da paz. E em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você vê que ele tá falando de proteção em várias áreas, né? O capacete protege a cabeça, a mente, a couraça protege o peito, né? Aquela região vulnerável, peito sinônimo das emoções, né? O escudo protege o corpo, todo o ser. A espada do Espírito, que é uma defesa contra os ataques, né? E um instrumento de ataque também, que é a palavra de Deus. Com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção nesse ponto, intercedendo por todos os santos. Vou parar no 18. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja bem, gente, que passagem abençoada é essa de São Paulo. São Paulo está falando de várias coisas, de várias categorias aqui, né? Que compõem a armadura que o cristão precisa usar. E veja bem, São Paulo, quando ele fala de armadura, muito possivelmente ele estava pensando na armadura nos moldes romanos, né? Porque São Paulo convivia com os soldados romanos, ele era cidadão romano, né? Nasceu em Tarso, na Cilícia, que era uma cidade, uma província com direito de cidade romana, colônia, cidade, como se fosse uma cidade em Roma, né? Então, ele pensava, vamos levantar aqui, ele pensava justamente naquilo que ele via nos soldados romanos. Porque, veja bem, era o império da época, né? Então, a palavra está falando, que nós lemos aqui, de várias coisas. Em primeiro lugar, a verdade como cinturão. O que era esse cinturão que singia o soldado romano? Era um cinturão que vinha aqui nessa região do abdômen, um pouquinho para cima, mais ou menos no abdômen, um pouquinho aqui para cima, que prendia a parte de baixo da armadura interna com a parte de cima, ligava, né? Era singido. E essa palavra singido, do grego, era perisonime, que significava o seguinte, de fato, ser a liga de tudo aquilo e dar consistência para a sua armadura, para receber o escudo, para receber tudo mais, né? A couraça e assim, etc. Então, a verdade tem que ser aquilo que une, que singe, que dá consistência ao todo da nossa vida, né? Depois, São Paulo continua. A couraça, né? O que é couraça? Era um peitoral, assim, né? Era uma armadura aqui no peito que protegia essa área vulnerável do peito, onde está o coração, porque vinham flechas, vinham lanças, espadas, né? A couraça é a justiça. Depois ele fala do capacete, né? Da salvação, a espada do espírito. Mas o que me chamou bastante atenção é São Paulo falando do escudo, né? Escudo da fé. Tão forte essa palavra, né? O escudo da fé. Como que era o escudo na época do Império Romano? Presta atenção. O escudo não era pequenininho, não. O escudo era grande. Era relativamente grande. E, ao mesmo tempo, o escudo era de madeira. Uma madeira bem maciça, bem forte. Mas na parte da capa do escudo, assim, na parte da frente do escudo, tinha uma superfície de couro. E esse couro, quando eles iam para a guerra, era sempre molhado. E, presta atenção, se você... Hoje em dia não se faz mais tanto sapato de couro, né? Sofá de couro como antigamente. Antigamente você achava couro de verdade. Hoje em dia é mais conversa para boi dormir, né? Mas, quando você molha o couro, é difícil de secar. Muito difícil. Então, esse couro na ponta do escudo era para quando o inimigo arremessasse flechas. As flechas tinham betume e óleo na ponta, flechas com fogo. Imagina, penetrava a pele e queimava a carne da pessoa. A pessoa morria, né? Queimada ali. Então, pegava no escudo aquela flecha. E, ao mesmo tempo, o fogo apagava, né? A flecha incendiada se apagava. Então, Paulo está dizendo, para você blindar a mente, o coração, a alma, as emoções, use o escudo da fé. Porque ele apaga as flechas incendiadas do maligno. As flechas incendiadas do maligno. É. Porque, veja bem. Muitas vezes, muitas vezes, o inimigo lança flechas contra nós. As tentações, as situações contra a nossa mente. Sugestões na mente, pensamentos ruins. A tentação que vem, né? Com aquela, como dizia São Gregório Magno, com a sugestão. Depois te leva ao consentimento, te leva a ação, te leva a consideração antes do consentimento. Ah, eu vou fazer isso. O que que tem? Todo mundo peca. Não tem nada. As flechas do inimigo vêm na nossa mente, nas nossas emoções. Mas o escudo da fé nos blinda e nos protege. E quando fala de escudo da fé, que nos leva a apagar os dardos, as setas, as flechas incendiadas do maligno. É muito importante considerar isso. Sabe por quê? Porque a fé, de fato, é o que nos faz vencer tudo. E, muitas vezes, a tentação vem abalar a nossa fé. A nossa fé em três dimensões. Na bondade, na paternidade e no amor de Deus. É, as tentações vêm para abalar a sua fé na paternidade de Deus. Que Deus é o Pai, que Ele cuida de você, que você é o Filho dEle. As situações, as lutas vêm abalar a sua fé na bondade de Deus. Quantas vezes, quando a gente está passando por uma situação difícil, uma perda, uma aprovação, vem a tentação de nós não acharmos que Deus é bom. De nós acharmos que Ele não é bom, melhor dizendo, né? De nós sermos tentados a desconfiar da bondade de Deus. Falta fé na bondade de Deus, às vezes. Falta fé na paternidade de Deus. E, também, muitas vezes, nós somos tentados a perder a fé no amor de Deus. Ah, padre, se eu perdi essa pessoa é porque Deus não me ama. Ah, padre, eu sou tão ruim, Deus não me ama. Ah, padre, eu pequei, Deus não me ama. Alto lá. Deus não te ama pelo seu merecimento, pelo que você fez ou deixou de fazer. Deus não te ama porque você é bom ou porque você rezou 15 Ave Marias ou 20 textos ou não rezou. Deus te ama porque Ele é teu Pai. Ponto. Então, a gente precisa renovar.